Música Olá amigos da TVN, amigos das redes sociais, nós estamos aqui no SintiSembe, onde acabou de acontecer uma reunião, onde estava sendo debatido sobre a greve, onde os profissionais da educação acabaram aderindo na tarde de hoje. E a Escola Maria de Abriobianco foi a primeira a aderir a greve, ela que aderiu na segunda-feira e na manhã de hoje a escola já estava totalmente paralisada. Bom, Gilmar, eu queria que você falasse para a gente o porquê a Escola Maria de Abriobianco foi a primeira a ter iniciativa. Então, nós professores da Escola Maria de Abriobianco começamos a nos sentir um pouco incomodados com os nossos colegas de outros municípios do estado, que já estavam em greve desde o dia 21 de fevereiro. Então nós fomos participar de uma reunião em Ariquemes, na Regional Estanho, que nós fazemos parte. E a partir dessa reunião, quando nós voltamos, nós decidimos aderir também ao movimento Guervista. Então, na terça-feira, hoje de manhã, já estão 100% paralisados. Ou seja, a Escola Maria de Abriobianco está com todas as atividades paralisadas. E hoje nós tivemos essa reunião aqui para encaminharmos essa questão da greve. Tivemos a presença aqui da diretora da Regional Estanho, do Sintero. E, para nossa felicidade, nossos colegas também aderiram ao movimento Guervista. A educação, desde o dia 21 de fevereiro, que aderiu ao movimento, em detrimento, porque o governador do estado, até então, não atendeu o nosso plano de valorização profissional, dizer à comunidade, à sociedade, do município de Buritis, que o nosso plano de valorização, que nós estamos cobrando do governador do estado, é apenas aquilo que já está na legislação. Nós estamos exigindo o cumprimento do plano estadual de educação, a lei do piso e a 680, que é o nosso plano de carreira. Então, a luta, ela continua, até que o governo, juntamente com os deputados e a mesa negociadora, a MEMP, apresente uma proposta que seja coerente, que venha a contemplar, de fato, e a gente possa apresentar para a base, para apreciar e dar fim no movimento. Agora, isso depende exclusivamente da vontade política do senhor governador do estado de Rondônia. Nós não podemos aceitar a proposta do chefe, por exemplo, da Casa Civil, o senhor Emerson Castro, que diz que nós temos que trabalhar por amor. Hoje, nós temos, na regional Estanho, que inclusive envolve aqui o município de Buritis, mais de 80% da categoria está no movimento. Dizer que hoje, as quatro escolas aqui do município de Buritis aderiram ao movimento e estão vindo para fortalecer a luta. Quero convidar todos os pais, toda a sociedade civil organizada, que apoie, dê o seu apoio aos profissionais da área da educação, porque quando se trata de educação, eu sempre falo que a educação depende de toda uma aldeia. Não é só responsabilidade do professor em sala de aula, não é só responsabilidade da merendeira, da seladora, é responsabilidade da família também estar participando e apoiando e nós temos que ter essa preocupação com o hoje, com o presente, para que amanhã a gente possa ter um futuro realmente igualitário, justo, mais educação, mais segurança, mais saúde. É por isso que nós estamos nesse movimento e contamos com a participação e o apoio de todos vocês. Bom, amigas da TBN, nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre a greve e muito mais, você acompanha no www.tbnnoticias.com.br.